Meu nome é Jeremy Waite. Sou explorador, biólogo e pescador. Viajei pelos rios do mundo em busca de monstros de água doce. Até que eu vi essa história. Pessoas estão desaparecendo no norte da Índia, engolidas por uma espécie de temível monstro do rio. Uma abominação da água doce. E eu irei até lá investigar e revelar a verdade por trás dessas histórias horripilantes. Sairei à caça do monstro do rio Kali. Para descobrir se ele realmente existe. Eles existem! Monstros do Rio Vagre Assassino Ouvir esses relatos pela primeira vez em 2005, enquanto viajava pela Índia. Se forem verdadeiros, são dignos de pesadelo. A primeira vítima é um jovem rapaz do Nepal. Com apenas 17 anos, Jill Bahadar está nadando enquanto ele e sua namorada esperam pela balsa. Eles planejam atravessar o rio até a Índia e dar início a uma nova vida juntos. Mas seu sonho jamais será realizado. De repente, sem qualquer aviso, Jill some embaixo d'água, como se estivesse sendo puxado por alguma coisa submersa. Olha, na verdade, tudo aconteceu num relance. Ele não voltou à superfície. E após dias de buscas, nenhum resto mortal do rapaz foi encontrado. Foi como se ele simplesmente tivesse desaparecido. Não vimos o corpo, nem o monstro, nada. Procuramos uns 5 quilômetros. Em poucos meses, o monstro ataca novamente. Dessa vez, é um menino se banhando no rio. Ele está em águas rasas, na altura dos joelhos. De repente, ele grita, Alguma coisa me agarrou, antes de ser arrastado para dentro da água. O pai dele está a poucos metros de distância, Mas quando ele consegue chegar para ajudar o filho, o garoto já desapareceu totalmente. Mais uma vez, são feitas buscas no rio, na esperança de encontrar algum rastro, Alguma pista de como essa tragédia ocorreu. Nada é descoberto. Minha busca começou. Os dois ataques aconteceram em uma pequena extensão de um rio remoto chamado Kali, Onde este rio delineia a fronteira entre Nepal e Índia. Esse mistério só pode ser resolvido através da lógica e da análise. Não posso deixar minha imaginação me dominar por completo. Devo manter a mente aberta e a única maneira de fazer isso é indo até o ponto zero dessa história. Chego de avião a Nova Delhi, capital da Índia. E então, um trem noturno me leva até a fronteira norte do país. Como biólogo, é natural que eu seja cético, Mas como pescador e viajante, já vi o suficiente para entender que nem todas as histórias de pescador são pura imaginação. A última notícia é que as pessoas ainda continuam desaparecendo. A criatura continua a solta. E a última parada do trem fica a 20 horas daqui, Numa viagem de sacolejar os ossos adentrando os Himalaias. Estou viajando há mais de dois dias. É como se o mundo moderno estivesse a um milhão de quilômetros daqui. Essa estrada é inundada todos os anos pelas monções, E frequentemente não é possível chegar a essa região durante semanas a fio. Segundo meu mapa, essa estrada nem vai até onde eu quero chegar. Mas eu estou confiante. Eu vou chegar lá. Se alguma coisa der errado, qualquer ajuda está muito longe, Mas está ficando tarde demais para voltar. O rio foi batizado em homenagem a Kali, a deusa hindu da morte e destruição. E o próprio rio nasce dentro dos sagrados Himalaias. Esta região tem uma longa tradição de devoradores de homens e espíritos, De demônios e deuses. É aqui que o céu encontra a terra. O lugar onde a realidade e a fantasia são praticamente a mesma coisa. Este é o lugar perfeito para um monstro. Talvez perfeito demais. Fiz contato com um velho amigo, Vini Badola. Eu e Vini viajamos juntos para pescar. E eu estou confiando nele para me ajudar a falar com os habitantes locais. Ele organizou uma expedição que vai me levar até a toca do monstro. O que eu preciso fazer é dar uma boa olhada nas águas onde dizem que o monstro mora E reunir o máximo possível de informações ao longo do caminho. O problema é que, pelas histórias que eu vi, parece que esse monstro age em uma extensão do rio Que pode ter de 24 a 32 quilômetros. Vamos começar nossa expedição lá no alto, no vale, a uma altitude de 600 metros. A margem do rio fica na encosta da montanha e não tem como eu fazer esse percurso a pé. Vamos lá? Daqui, não tem como voltar. O nome local para a região na qual estou prestes a entrar é Gondesh. Significa a região perdida. Minha primeira parada é Rougat, onde Gil Bahadar desapareceu. Vini marcou um encontro com um homem que presenciou todo o ocorrido. Seu nome é Buvan Puneta. Como vai, tudo bem? Este é o lugar onde toda a história aconteceu? O senhor Buvan esperava a balsa para atravessar o rio. Havia outras três pessoas, o amigo dele e o casal nepalês. E ele diz que o rapaz estava em águas rasas na altura dos joelhos. Ele simplesmente desapareceu, rápido demais até para poder gritar. Quem alertou os presentes foi a moça que estava com ele. Ela deu um grito. Ele simplesmente sumiu embaixo d'água. E as águas são calmas. Essa não é a parte agitada da lagoa. E ninguém viu nenhum peixe, nem nada. Houve apenas uma agitação e o rapaz sumiu. Tudo isso aconteceu bem aqui onde eu estou olhando. É muito difícil de acreditar, mas ele viu com os próprios olhos. Talvez o que o senhor Buvan viu tenha uma causa menos misteriosa. Poderia ser, na verdade, apenas uma consequência do turbulento rio Kali? Talvez Jill tenha morrido por ter sido sugado pelas forças poderosas geradas por redemoinhos. Estou procurando por buracos profundos, prova da presença de redemoinhos. Um lugar onde correntes subterrâneas possam arrastar o nadador para debaixo d'água. Eu vou aumentar a sensibilidade do rastreador. Estamos a seis metros e estou tocando a rocha. São seis metros de profundidade. Há um grande buraco bem perto da margem. Vejam aquela rachadura ali. Sabe o que eu posso fazer? Posso apoiar essa vara naquela rachadura. Vou movê-la 15 centímetros para o lado e temos sete metros. Na verdade, perto do afloramento do rochedo, a água chega a ter oito metros e meio. Essas áreas de águas profundas são criadas conforme a água é forçada a fazer uma curva. A mesma força cria uma série de redemoinhos que se deslocam. É um rio muito poderoso e há lugares onde a água pode bater nos joelhos e então você dá um passo e a água tem nove metros de profundidade. Você engole muita água, afunda e não volta mais à superfície. Mesmo assim, esses pontos estão longe do local onde Gil Bahadá desapareceu. Mas o que é interessante é que muitas dessas histórias não falam das partes mais agitadas do rio. Elas falam das partes mais tranquilas. Principalmente das piscinas naturais, onde as balsas atracam e onde há águas rasas e as pessoas desaparecem. Agora, isso não se encaixa exatamente com a ideia de que é sempre culpa da água. O Sr. Bouvan ainda duvida que o desaparecimento de Gil deveu-se somente a um afogamento. O incidente seguinte, com certeza, não foi isso. Há apenas um quilômetro, rio abaixo, ficou o local onde tudo aconteceu. Darmagat é outro ponto de travessia da balsa. O menino de dez anos foi, sem dúvida, agarrado por alguma coisa. Essas foram suas últimas palavras, ouvidas pelas pessoas que estavam na margem do rio. Mas quando finalmente a ajuda chegou, ele tinha desaparecido. Ninguém viu nada. Uma tragédia inimaginável. A coisa que o agarrou devia ser extremamente forte para arrastar o garoto para debaixo d'água tão rápido. O próximo caso ainda é mais assustador. Dessa vez, a vítima não foi um menino indefeso, mas um búfalo adulto. O búfalo entrou nas águas rasas ali. E enquanto ele tomava banho, alguma coisa o arrastou para dentro. Então, a gente viu alguma coisa lutando com o búfalo. E então ele sumiu. Ele sumiu ali, nas profundezas do rio. Casar, sim, presenciou o búfalo adulto do seu pai ser arrastado para a morte na margem do rio, em apenas um metro de profundidade. E nós estávamos por essa área aqui. E quando nós vimos, ele era bem maior do que o búfalo. Os búfalos nesta região podem chegar a pesar entre 230 a 360 quilos e atingir mais de 1 metro e 80 de comprimento. Que animal seria capaz de arrastar um búfalo de 360 quilos para a morte? Existe um suspeito óbvio. Será que o monstro que estou procurando é um crocodilo gigante? Crocodilos são vistos com frequência dentro e em volta dos rios no norte da Índia. Com mandíbulas capazes de exercer uma força de 450 quilos e esmagar os ossos do crânio de suas vítimas, são notórios devoradores de homens. O maior especialista da Índia quando se trata desses grandes predadores é Ron Whittaker, um expatriado americano. Ele já ficou cara a cara com todas as três espécies que habitam a Índia e o Nepal. O crocodilo de água salgada, o gavial e o palustre. O suspeito mais provável é o palustre, que também é o mais frequente. Chegando a medir 5 metros e meio, eles são predadores de peso e já foram vistos alimentando-se de tigres. Eles conseguem atacar um mamífero facilmente, mesmo aqueles do tamanho de um búfalo. Sabe-se que crocodilos palustres atacam e matam animais como vacas e búfalos com grande frequência em algumas partes da Índia. Os crocodilos palustres não são conhecidos como devoradores de homens, mas não há motivo para não atacarem humanos. E isso acontece ocasionalmente. Será que essa criatura fez jus ao seu nome e arrastou um búfalo até a morte? E atacou e matou pelo menos três pessoas nesse gelado e montanhoso rio, o Kali? Na parte mais baixa do rio Kali, antes de ele desaguar no Ganges, local onde ele se abre e corre mais devagar, a água é quente e dá sustento aos crocodilos palustres. Rougat, onde Dilbaradar desapareceu, fica a 600 metros acima do nível do mar. E aqui a água corre mais rápido e é mais fria. Normalmente o crocodilo palustre prefere águas mais profundas e rios de águas calmas e belos bancos de areia, onde possa se estender ao sol. Ninguém viu qualquer sinal de um palustre nos locais dos desaparecimentos. Então eu desço o rio para averiguar as margens numa altitude mais baixa. Palustres são menos ágeis fora da água e são fáceis de avistar em terra. Saindo da água para se aquecer ao sol.